Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Na aula passada, nós conhecemos as características das organizações política, econômica, social e cultural dos maias. Hoje, vamos conhecer os mexicas, mais conhecidos como aztecas, que ergueram um império na região do atual México. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar da casa de vocês, eu peço que abram na página 151 da apostila 2. Prontos? Bom pessoal, no século XIV, os aztecas, vindos do norte do atual México, se instalaram nas proximidades do lago Texcoco e fundaram o Tenochtitlan. Vocês podem ver essa imagem ao fundo, seria uma representação dessa cidade de Tenochtitlan. É um mural que foi pintado por Diego Rivera em 1945. Pessoal, inicialmente, esses aztecas estabeleceram alianças políticas com outras cidades, mas mantendo independência de cada uma delas. Com o tempo, empregaram a força e submeteram outras cidades, centralizando então o poder e obrigando essas outras cidades a pagarem tributos e também fornecer pessoas escravizadas e oferendas as deuses. Assim, nasce, quando você tem um poder centralizado na mão de uma pessoa só, de um imperador, a gente vai ter então o surgimento do Império Asteca, que tinha em Tenochtitlan o seu centro de poder. As cidades aztecas destacavam-se por sua impressionante estrutura urbana e por edificações monumentais, ou seja, gigantescas, com templos, palácios, praças de mercado, aquedutos, diques e ruas pavimentadas, o que muito impressionou os europeus quando entraram em contato com esse povo. Os aztecas, pessoal, eles desenvolveram uma escrita, que é considerada uma escrita pictográfica, com imagens, com o uso de figuras de animais, seres humanos e elementos da natureza. Fazendo uso desses símbolos e de conhecimentos de astronomia, eles eram muito bons na astronomia, eles elaboraram calendários que refletiam uma organização temporal, organização então do tempo, que orientava o desenvolvimento de atividades individuais e também atividades coletivas. Percebam aqui ao lado, temos um calendário, um calendário asteca, certo? Esse calendário solar tinha 365 dias, era um calendário, ou então um calendário solar, e também tinha um calendário sagrado, que era um calendário de 260 dias, ok? Que é esse representado ao lado. Pessoal, a leitura e a interpretação dessas escritas eram feitas por especialistas, que eram capazes de pronunciar revelações sobre temas diversos, ou seja, prever, por exemplo, o futuro, do futuro daquele que acabou de nascer ao, por exemplo, melhor período para plantio e colheita, né? Então, eles tinham esse, é, esse, essa função, né? Bom, a agricultura, então, era um elemento essencial da economia asteca, ok? A terra era explorada coletivamente, ou seja, várias pessoas trabalhavam na terra, devendo, então, a produção garantir a subsistência, ou seja, a sobrevivência das famílias, né? E também, é, o suficiente, né, dessa produção para pagar tributos que eram devidos ao Estado, né, ao imperador asteca, ok? Eles contavam com um sistema de irrigação e técnicas sofisticadas de plantio, como, por exemplo, as chinampas, né? Vocês podem perceber, nessa imagem abaixo aqui, né? Essas são as chinampas. O que é uma chinampa, pessoal? São, então, canteiros flutuantes, né? Que eram construídos com estruturas feitas de tronco de árvores, presas no fundo de lagos, né? Traçadas com junco, né, então, como se fosse um cipó, e cobertas com terras férteis no próprio lago, né? Então, era uma forma de aproveitar espaços que, teoricamente, não seriam para plantio, né? As plantas eram cultivadas sobre essa estrutura, né, e ao redor. Isso, então, ampliava as áreas de plantio dos astecas, ok? Mas não é só isso. Eles também desenvolveram artesanato em couro, tecelagem, né? Exploravam já ouro, prata, né? O comércio, pessoal, era uma prática cotidiana, ou seja, do dia a dia dos astecas. E possibilitava a troca de produtos entre regiões do império, ok? Agora, iremos conhecer um pouquinho, né, de como era organizada essa sociedade asteca, né? Como nós vimos com os maias, aqui também nós teremos uma pirâmide social, ou seja, uma questão hierárquica, né? Acima os que têm mais poder e abaixo os que têm menos participação política, econômica e tal, ok? Então, percebam que no topo temos o imperador asteca, né? Olha também que bacana, só para vocês repararem, antes da gente começar a explicação de cada parte, observem as vestimentas, né? Do imperador, da nobreza, plumas, roupas coloridas e as roupas mais simples, dos escravizados, dos camponeses, ok? Pessoal, na segunda linha nós temos aí a nobreza, né? Os sacerdotes e chefes militares. Os sacerdotes, eles dirigiam os cultos aos deuses e às deusas, que para os astecas tinham influência, né? E eram responsáveis pela preservação da vida e do mundo. Por isso, davam muita importância às oferendas, sacrifícios, cerimônias e festivais religiosos. E também, óbvio, a construção de templos, né? Para os deuses. Pessoal, as mulheres, elas cuidavam dos filhos, da alimentação e da tecelagem, ok? Percebam, então, que aqui, voltando para a pirâmide, nós temos a nobreza, né? Sacerdotes e chefes militares, numa segunda linha. Numa terceira, os comerciantes. Numa quarta, artesãos e camponeses. E, por último, as pessoas escravizadas, ok? Bom, à medida que os governantes passaram a ampliar a cobrança de tributos, né? As grandes impostos, os tecidos produzidos por elas foram usados como pagamento, né? Então, o tecido passou a ser utilizado como pagamento. Algumas, né? Algumas desempenhavam funções, algumas dessas mulheres tinham algumas funções religiosas, comerciais, né? E serviços, como de curandeiras e parteiras. Então, elas usavam a tecelagem para pagar os impostos e também tinham outras funções, ok? As mulheres na sociedade asteca. Bom, agora que aprendemos um pouco sobre os astecas, vamos realizar uma atividade para ver se vocês compreenderam bem o conteúdo. Abram a apostila 2 na página 153. Nós vamos realizar a atividade 2, ok? Exercício 1. Leia o texto a seguir. Se você fosse um asteca, seria capaz de saber muito a respeito de alguém, apenas olhando suas roupas. Mantos, enfeites de cabeça, joias, uniformes e pinturas de rosto dariam imediatamente informações sobre a pessoa que os estivessem usando. Boas roupas e joias eram um sinal de alta condição social. Um nobre asteca, bem vestido, podia exibir suas riquezas em público. As mulheres nobres ficavam mais em casa, portanto, apenas suas famílias viam suas belas roupas. Só os nobres podiam usar roupas feitas de penas e de algodão sedosos e macios, ou joias feitas de metal e pedras preciosas. As roupas dos comuns eram tecidas com rústicas fibras de cactos e eles não podiam usar mantos longos e pendentes, a menos que suas pernas tivessem muitas cicatrizes de guerra. Belas roupas eram dadas aos guerreiros como recompensa por sua coragem. Então, é de um texto de como seria sua vida no Império Asteca. Então, vamos lá. Analisem aqui, pessoal. Temos a figura, a família A e a família B. A gente percebe já que eles têm uma diferença nas vestimentas. E, pelo texto, a gente já sabe, então, que eles têm uma diferença social. Ok? Então, vamos lá para a atividade. Observe os desenhos acima e indique qual representa uma família de nobres e qual representa uma família comum. Temos que justificar essa escolha. Ok? Então, vamos lá. Figura A. A família A, então, é nobre. Percebam, as vestimentas coloridas e com mais detalhes. O manto é longo. Ok? E os enfeites na cabeça com adornos de penas também revelam a origem nobre. Ok? A família B é uma família comum. As roupas são mais simples, com poucas cores e o manto é mais curto. Ok? Então, há uma diferença aí nas vestimentas, há uma diferença na classe social. Bom, considerando que as vestimentas podem ajudar a conhecer o modo de vida de uma sociedade, que distinções, segundo o texto, estão presentes entre os aztecas? Pessoal, as roupas indicavam diferenças entre aqueles que eram nobres e os comuns, e as diferenças entre homens e mulheres, além de conferir destaque especial a quem era o guerreiro. Ok? Este, se fosse de família comum, poderia sim usar um manto longo para esconder ferimentos de guerra. O guerreiro, corajoso, inclusive, recebia belas roupas como recompensa. Ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós estabelecemos, então, as características das organizações política, econômica, social e cultural dos aztecas. Na próxima aula, iremos conhecer os incas, império que se desenvolveu aqui na América do Sul. Nessa imagem ao fundo, temos a cidade, a famosa cidade de Machu Picchu. As ruínas dessa cidade inca chamam a atenção de turistas do mundo inteiro. Ok? Bem bonita a paisagem, não é? Bom, pessoal, conheceremos mais sobre esse assunto na nossa próxima aula. Ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado. E até a próxima aula. Lembrando, pessoal, é muito importante que vocês façam as atividades propostas. Uma boa semana, um abraço a todos, até mais.